Dando continuidade ao nosso grande espetáculo, o show do dia do Música, teremos agora a apresentação de Viola Caipira dos alunos das professoras Marcela Costa, Sandra Marques e do professor Beto Oliveira, que aqui vos fala, da oficina de percussão 4K da Livre, uma oficina que ocorre agora na escola, os alunos da Viola são Andréia Martins, Cláudio Antônio Quirelli, Clélia Oliveira Silva, Felipe Cláudio, Felipe Nascimento Clarca Grione, Francisco Antônio Bueno, Heleno Cardoso, Elverte Benedita Cristal de Souza, Delonho de Brito Cardoso, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcela Ferreira Dati Barata, Maria de Luz Piedade Sodero Martins, Maria Inês Della Muta da Costa, Maria Vani Furlan Bonetti, Marius Aparecido Estouro, Maurício Duarte de Camargo, Miguel Ângelo Manieiro, Natália Esporte Oliveira, Reinaldo Augusto Alves Ferreira, Samira Polese da Silva, Sandra Regina Marques e Vagner Benedito. Os alunos da Batucada Livre, hoje, aqui presentes, Lucas Campana, Roberto Braga, Stephanie Santos Souza, Roberto Antônio de Souza e Roberto Júlio Santos Souza. Participação minha também na produção com os alunos. Nesse momento, professora Ivete. Eu sou a Viola, sem falsa modéstia, uma das mais perfeitas tradições do povo brasileiro e de sua história. Nasci há séculos atrás e fui trazida aqui pelos colonos e padres jesuítas portugueses, civilizando as almas mais rudes. Ocupei boa parte do país, principalmente o nosso sertão Brasil com minha sonoridade. Dei-me a conhecer, através das etnias em formação, a homens e mulheres que foram a base do povo brasileiro, o índio, o negro e o branco. Dessa mistura nasci, ouvindo os rios, os pássaros e os dialetos e línguas daqui. Por isso, mais genuína e o mais marcante dos instrumentos brasileiros, eu, a Viola. O que é que as minhas? A Viola. A Viola. A Viola. A Viola. A Viola. Mãe a ver. A Viola. A Viola. A Viola. Amém. 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 Amém.